Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a conta digital Banco Inter. Para saber se ela é ideal para você, é só continuar assistindo o nosso vídeo. A conta é 100% digital. Além de permitir que você faça tudo pela internet, ela também torna possível o depósito por boleto. Em relação ao cartão, primeiro ele vem com a função de débito. E se quiser ativar a função crédito, você deve solicitar ao banco que primeiro fará uma análise. Com ele, você tem saques gratuitos na rede Banco 24 Horas, TEDs ilimitados e ainda pode pagar suas contas sem sair de casa. A conta digital do Banco Inter é totalmente isenta de mensalidades e tarifas. Caso você tenha o cartão de crédito aprovado, também não vai precisar pagar anuidade. Para abrir a sua conta digital no Banco Inter é muito fácil. Você encontra o formulário com o passo a passo no site da Foregon. Tudo de maneira rápida e segura. Quer saber mais sobre essa ou outras contas digitais? É só deixar um comentário na nossa página do YouTube ou em alguma de nossas redes sociais. Afinal, nós descomplicamos os bancos.